Hoje em dia, a instituição mais atacada em todos os lugares, nas sociedades, é a família. Hoje em dia, se você abre a revista, abre o jornal, acessa um site na internet ou liga a televisão, em pouco tempo você vai se deparar com alguma notícia, ou alguma matéria, ou alguma informação que vai desmerecer a família, ou os laços e os relacionamentos familiares. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que para Deus, família sempre foi prioridade. Sempre. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Antes da igreja, antes de qualquer outra instituição, ele estabeleceu a família. Marido, mulher, filhos, pais, a família. Então isso é projeto de Deus. Por isso que sofre o ataque que sofre. Porque quando uma família é atingida, ou é destruída, ou é desestabilizada, não apenas aquele grupo de pessoas pertencentes à família sofre, mas a sociedade sofre. Toda sociedade em que o núcleo familiar começou a ser desgastado, atacado, desfeito, quebrado, dentro de pouco tempo, aquela sociedade ruiu, porque falta tudo. Falta apoio, falta parceria, falta amor e outras coisas mais que a Helena vai falar a partir de hoje com vocês. Então, os meus parabéns é porque é importante que nós, como igreja do Senhor, que entendemos que família é prioridade para Ele, nos organizemos e façamos algo para ensinar isso. E começa com os casais, começa com os pais. Isso é fundamental. Então, parabéns à liderança dessa igreja, parabéns a cada um de vocês que deu esse passo de estar aqui nesse fim de semana, porque eu creio e entende que isso é algo prioritário. Não estou dizendo que, simplesmente por ser família, não tenhamos desafios, problemas, dificuldades, obstáculos. Já disse que é na nossa sociedade, isso tem se colocado diante da família. Então, isso é algo que faz parte. Mas o simples fato de vocês terem vindo aqui, se inscrito para um final de semana, que vai tratar sobre isso, significa que você valoriza a família que você tem. E que quaisquer que sejam as dificuldades, os desafios que se colocam hoje para vocês, vocês estão vindo buscar na fonte certa, que é o Senhor. Eu creio que Ele é poderoso para resolver qualquer situação, por mais impossível que possa parecer aos olhos humanos. Nós cremos, nós acreditamos na família, nós acreditamos nesse projeto maravilhoso de Deus. E nós cremos que só o Senhor pode trazer a solução, a resposta para você que tem buscado. É obviamente que o Senhor usa as pessoas, usa as situações, usa as coisas, mas a fonte é Ele. Então, parabéns para vocês por estarem aqui, buscando do Senhor algo a mais, para você respirar fundo e continuar progredindo, continuar caminhando junto com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Que Deus abençoe vocês e eu espero que nesse final de semana todos nós possamos sair daqui mais seguros e convictos da bênção que temos por ter uma família. Amém? Deus abençoe. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Nós vamos ler todo o capítulo. Mas fique atento. O apóstolo Paulo diz na sua carta à igreja em Colossos, a partir do verso 1º do capítulo 3 aos Colossenses, portanto, já que vocês se suscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida por Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonam todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam-nos aos outros, por isso que vocês já se respiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre creio e judeu, circuncidio e circuncidio, bapão e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juíza em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só povo. E sejam agradecidos. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores e tememos, não somente para agradá-los, como eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo do Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhor, essa é a Tua santa e bendita Palavra. Nós pedimos que ela transforme a nossa mente, o nosso coração e a nossa atitude. Deus, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos pelo Teu Poder, Espírito Santo, e nos revela a verdade libertadora da Tua Palavra, nessa noite. Em nome de Jesus. Esse capítulo 3 de Colossenses, ele é muito semelhante ao capítulo 5 do livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo começa dando instruções sobre a maneira como nós devemos viver o nosso cristianismo. Depois ele instrui para que a gente seja cheio do que é bom, cheio do Espírito Santo. E isso, em seguida, se derrata sobre os nossos relacionamentos familiares. É tão interessante que não dá para a gente falar, à luz da Palavra de Deus, sobre relacionamento conjugal, sem falar o nosso cristianismo individual. De como nós estamos vivendo a nossa fé. A gente ser cristão, ou seja, seguidor dos ensinamentos de Cristo, não é algo que se dá apenas dentro das nossas igrejas, ou quando nos reunimos em comunidade. O cristianismo, o primeiro lugar onde ele deve funcionar, é nos relacionamentos. Porque não existe cristianismo sem relacionamento. Quando a gente observa Jesus encarnado, a gente vê Jesus se relacionando. Ele ficou 30 anos, desde o seu nascimento, até a sua manifestação ministerial, ele ficou 30 anos se relacionando. Ele passou 30 anos sendo filho, sendo irmão, sendo primo, sendo membro de uma comunidade, sendo aprendiz, provavelmente, do ofício de seu pai, que é a vida dele. Jesus passou 30 anos se relacionando com as pessoas, habitando no meio das pessoas. Deus, que se desfiu do seu estado de Deus, encarnou e habitou entre nós. E habitando entre nós, nos conheceu intimamente, não apenas de ouvir falar, mas vivenciando as nossas dores, as nossas culpas, os nossos medos, vivenciando bem de perto o cheiro da nossa humanidade, vestindo a nossa humanidade. Então, Jesus, em todo o tempo, desde que ele começa o seu mistério, a gente vê Jesus investindo em relacionamento. Jesus não se casou. Eu acho que é um fato muito importante para que a Bíblia tivesse ocultado isso. Então, ele não se casou, não que fosse errado, não que fosse pecado, ele não se casou, porque senão, certamente, seus discípulos se pariam. Mas, ele investiu em relacionamento. Todo o tempo, ele estava convivendo com as pessoas, comendo com as pessoas, passando o tempo com as pessoas, ouvindo as pessoas. E, na mesma proporção, quando a gente se tranca dentro de uma igreja e não se relaciona com as pessoas, inclusive aquelas que não professam a fé cristã, nós não estamos vivendo cristianismo, nós estamos vivendo a superficialidade de uma religião ou de um grupo social chamando-se de igreja. Então, volto a dizer, pessoal, não existe cristianismo em relacionamento. Então, ele começa a falar, o apóstolo Paulo começa a dizer, como que a gente vai viver essa vida nova que a gente recebeu? E ele vai falando, vocês vão se descer do velho homem, vocês vão mais praticar as coisas que antes vocês praticavam. Vocês vão ter mais linguagem presente em falar, vocês vão ter mais a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, vocês vão abandonar essas coisas e vocês vão viver agora como seguidores de Cristo, um povo escolhido, revestido de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ele está falando que todas essas qualidades que ele está citando são se dá para se exercitar em relacionamento. Onde que a mansidão vai ser exercitada? No relacionamento. Onde a humildade vai ser exercitada? No relacionamento. Então, cristianismo, antes de mais nada, é relacionamento. Então, quando nós estamos com problemas no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, certamente é uma evidência de nós estamos com um problema no nosso cristianismo. Porque, gente, a coisa mais fácil é a gente ser uma bênção na igreja. A gente põe a máscara de crente, vem para a igreja, Pai do Senhor, tudo bem? A gente ri, comprimir, perdamando, elogia, mas em casa, só Deus sabe por aí que vocês vieram, de casa. Às vezes, você saiu de casa hoje, quebra a pauta de casa, chega, aí chega, eu falei, eu estou com a máscara. Bom, vamos terminar uma tal, eu estou com o homem, está tudo bem, você está tudo ótimo, você não está tudo ótimo, nada, vocês estão em pé de guerra, estão por aqui, um com o outro, mas põe a máscara de santidade, isso é uma bênção na igreja, qualquer coisa. é só usar o jogo de palavras adequado, é só levantar a mão na hora do robô, sorrir e acerir. Quando volta para casa, a realidade se manifesta. Então, o apóstolo Paulo vem falando, de como a gente deve viver o nosso cristianismo, e aí, inevitavelmente, no verso 18, começa a instruir, mulheres, sujeite-se, cada um ao seu marido, como convém, a quem está o Senhor. Não deveria ser um problema para nós, mulheres, nos submetemos aos nossos maridos. Porque, inclusive, em Efésios, diz assim, sujeite-se uns aos outros. O papel do cristão é submissão. Não deveria ser um problema de nós nos submetermos. Agora, entenda, gente, submissão não é se tornar capacho. Submissão não é deitar para o outro pisar em cima. Submissão é ter o Espírito respeitoso e manso. É isso que é submissão. É ter um Espírito fácil de se corrovar, de obedecer. Muito difícil é uma dificuldade para a gente, uma vez que o nosso mestre, o nosso modelo é assim. Nós estamos tão intoxicados pelas verdades desse mundo, mentiras, com aspecto de verdade, que nós trazemos isso para os nossos relacionamentos. Então, nem mulheres, nem homens entendem o que é submissão. Mulheres que se rebelam, ou com os seus próprios maridos, e dizem, o que você está pensando, meu filho? Você é meu pai? Você não manda em mim. Agora, se o guarda de trânsito entra na sua frente, manda você parar, e dá um apito, você para imediatamente. Se a polícia anda atrás de você, você para, pianinho, já põe a mão no volante, acende a luz, você vai fazer tudo direitinho, não é? Por quê? Porque se você fizer errado, vai dar problema com a autoridade local, certo? A gente não tem problema de se submeter para o guarda, mas tem problema de se submeter para o esposo. Não é, Leandro? Porque se não, vai ter uma consequência. Se eu não obedecer o guarda, vai ter uma consequência. E se você não tiver submissão ao seu marido, vai ter uma consequência. E uma consequência muito mais séria, porque isso envolve a família, os relacionamentos, e principalmente a nova geração que vem a partir de vocês, os filhos. Então, por que não se submeter ao marido? Porque muitas vezes o marido tem uma atitude equivocada também em relação ao que chamamos de submissão. Ele é abusivo. Usando mesmo, exemplo do policial, se o policial for abusivo com você, você pode levar ele na corte? Pode? Você pode provar que ele abusou da autoridade. Abuso de autoridade é autoritarismo. Deus também não aprova isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, marido, mulher, você vai se sujeitar ao seu marido. Como convém a quem está no Senhor? Se você está cheia de Deus, minha querida, você não vai ter problema nenhum de obedecer o guarda, de obedecer uma autoridade no seu trabalho, de obedecer ao seu marido, ter a cabeça instituído por Deus sobre você. Mas, em seguida, fala, maridos, ame cada um a sua mulher e não atrave com a amargura. Amar, o amor é, o amor faz. Não adianta você falar para a sua mulher, eu te amo, e trair a sua mulher. Não adianta falar para a sua mulher, eu te amo, e desvalorizar o trabalho dela. Tratá-la com amargura, tratá-la com grosseria. Gente, Deus leva a mulher tão a sério que, em sua carta, o apófilo Pedro diz que, se você não tratar bem a sua mulher, as suas orações estarão impedidas. Deus não vai ouvir a sua oração se você está tratando mal a sua mulher. Então, baseado nesse texto de Colossenses 3 e nessas instruções, tanto de Colossenses 3 como de Efésios 5, mulheres, sujeitos, que a nome do seu marido, marido, homens, mulheres, eu quero conversar com vocês hoje sobre as duas colunas que sustentam o nosso relacionamento familiar. Não só entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. É interessante a gente olhar essa estrutura, pode olhar para trás, olha essa estrutura que dá o som. Tem duas colunas, está vendo? Tem duas colunas que estão sustentando a parte superior. Se uma dessas colunas for arrancada, o que vai acontecer? Vai envergar, vai ruir. E provavelmente o peso da estrutura, aquela coluna que sobrou, ela é fininha, não vai sustentar o restante da estrutura. Então, vai cair. Se uma delas for retirada, uma sozinha não sustenta a estrutura. Não é assim? no casamento também tem essas duas colunas. E nós vamos chamar essas duas colunas de amor e respeito. Sem amor e sem respeito, a estrutura familiar está comprometida. e é tão interessante que amor e respeito são coisas diferentes, mas elas se retroalimentam. Quem ama respeita e quem respeita está manifestando amor. Amor, vamos entender, gente, amor não é um sentimento. Amor, ele pode começar com um sentimento. Por exemplo, você lembra do dia que você conheceu o seu conto? Olha pra ele, olha pra ele. Eu quero que vocês lembrem o dia que vocês se conheciam. Vocês conseguem se lembrar? Como você se conheceu? Em que circunstância? Traz a memória agora. Lembrou? Às vezes, vocês não gostam nem de lembrar, o negócio começou tão ruim que a gente, ai meu Deus, tem que lembrar disso? Mas enfim, pode ter sido um começo ruim, mas deu certo porque vocês estão aqui hoje. Então, mesmo que tenha sido um começo ruim, Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Amém? Lembra desse jeito. Segundo exercício agora. Lembra de quanto que às vezes muitos de vocês já se conheciam como amigos e só depois o outro interesse foi despertado. Então, eu quero que você se lembre agora quanto o interesse foi despertado. Quando você olhou para essa pessoa e falou assim, olha como é que ela é bonita, olha como é que ela é interessante, ela é inteligente. você é capaz de lembrar o que que chamou atenção no seu pônus? Certamente os homens vão se lembrar dos atributos físicos, né? E as meninas vão se lembrar da grande personalidade. agora lembra das sensações que vocês começaram a sentir. Vontade de ficar mais perto, vontade de convidar, sair, bolar as estratégias para provocar uns encontros, sem querer. Você lembra como é que foi? Talvez você tenha sido mais infarto, mais direto, tem uns caras que chegam assim, você vai ser minha esposa. Tá bom. Já recordamos? Agora lembra como é que tá hoje? Não é pra responder não. Não é pra responder não, gente. É o mesmo frio no barril. É a mesma sensação de será que ele vai gostar do meu cabelo? É a mesma quantidade de perfume que a gente usa quando ele tá pra chegar em casa ou a gente tá pra chegar em casa. O que eu tô querendo dizer com os trans, antes pra vocês? Que o sentimento muda. Ele amadurece. Ele declina. Ele pode declinar. Os sentimentos, eles são volumes. Quando tem tudo, tá tudo bem, as crianças estão bem, a conta tá bem, a saúde tá bem, então a gente tá bem. Mas se começa, falta emprego, falta dinheiro, os meninos começam com problemas, com a escola, tudo, a impaciência se instala com o outro, a indiferença, que vocês não passam há tanto tempo junto mais, cada um correndo atrás do rio metal e pouco tempo pra usufruir do rio metal. Então fica aquela coisa esquisita, ah, você não é que eu amo ainda? De vez em quando você passa perto dele e pensa, senhor, meu Deus, o que aconteceu com aquele homem que veio? Eu não janei ver. Ou então você pensa pra ela, meu Deus, o outro que é essa jararaca que me deu meu preto? então amor não é sentimento, ele não se baseia no sentimento, o amor é a firme decisão, a firme decisão, escolha, consciente de tratar o outro como você gosta de ser doido. Por isso Jesus diz, nos ensina que você deve amar seus inimigos. Quando eu pensava que o amor estava reduzido apenas a uma categoria de sentimento, eu achava impossível a prática dessa realidade. Como é que eu vou amar meu inimigo? Isso é uma coisa que não dá pra coexistir. No entanto, à medida que eu fui caminhando com Jesus, ele foi me ensinando, Helena, quando eu te amei, você não tinha nada pra me oferecer. Quando eu te amei, você não estava liberta, curada, transformada. Quando eu te atraí com o meu amor, você era invejosa, você era ressentida, você agredia as pessoas gratuitamente, você se sentia rejeitada, não tinha nada de beleza em você espiritualmente falando. Por isso que a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não foi condicionado à nossa atração que exercíamos sobre ele. Ele nos amou porque ele escolheu nos amar. É por isso que a Bíblia em Coríntios 13, eu aposto Paulo também mais uma vez de uma maneira muito feliz, ele descreve o amor. O amor não se flama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Aí você fala, ah, mas esse é o amor de Deus. E em que amor que nós estamos sendo aperfeiçoados? Por isso que não dá para desconectar os nossos relacionamentos da fé cristã? Ou nós vivemos a fé cristã e temos os nossos relacionamentos curados, restaurados, transformados? Ou nós vamos viver no clube social que chamamos de cristianismo? Mas nada mais é do que o encontro de pessoas que acreditam sim em Deus, mas deixa ele no banco de drago, cara, você continua governando a sua própria vida na força do seu braço. Indevidamente, os nossos relacionamentos vão sofrer com o nosso falso cristianismo. O amor é a firme decisão de fazer o outro que você gostaria que fizesse consigo. Você gostaria que te traísse? Você gostaria que seu cônjuge arrumasse outra pessoa mentindo para você? Você gostaria que seu cônjuge escondesse coisas fundamentais de você? Você gostaria de ser humilhado pelo seu cônjuge? exposto na frente dos amigos? Você gostaria de ser apoiado num momento de crise? Você gostaria que alguém estivesse do seu lado? Independente de você ter alguma coisa para oferecer, dizer, não, eu pus uma aliança no seu ouvido e eu vou até o fim. A nossa aliança não está condicionada à estação que nós estamos vivendo, ela está condicionada ao compromisso que eu fiz diante de Deus. mas hoje nós somos só sentimentos. Hoje nós somos estimulados nos nossos sentimentos. O que você está sentindo? O que o seu coração está mandando fazer? Não é à toa que a Bíblia fala que o coração é enganoso desesperadamente não confia no seu coração. A sociedade fala confia no seu coração e eu te dizer não confia no seu coração. Por isso que Jesus falou quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo. O que Jesus não quer dizer quando negue-se a si mesmo? Deixe o seu desejo em segundo plano. Não confie, não seja governado pelo seu desejo porque o nosso desejo nos leva para o caminho de morte. mas a obediência a palavra de Deus nos faz nos alegrar com a vida. Mas em você escolher e você usufruir tem um caminho a ser percorrido. Esse caminho se chama obediência e é nesse caminho que a gente se perde. A gente obedece parcialmente. A gente tem o cristianismo no meio a cor. A gente adapta a Bíblia àquilo que a gente gosta. O que eu gosto da Bíblia eu lembro. O que eu gosto da Bíblia eu esqueço. Só a gente. Isso não é cristianismo. Isso é religião. Isso é superficialidade. Isso é hipocrisia. O caminho de negue-se a si mesmo também para o sucesso do casamento. E quando a gente olha para os conselhos de Paulo ele está dizendo mulheres sujeirem-se maridos amem. E olha que interessante. O que que as mulheres mais precisam? Serem amadas. A gente quer se sentir amada. O homem você chega para ele e fala assim se você não quiser se aprender eu te amo eu te amo eu te amo não faz muita diferença com o homem ele não precisa não abastece o tanque dele você todo dia vai falar eu te amo eu te amo dependendo do cara eu já sei dependendo do temperamento acabou ele já salta eu não sei você já falou e a mulher chora ela queria ouvir eu também eu te amo ele falou já sei e o outro fala assim fala para a sua mulher que você ama também eu já falei para ela de trocar se eu não vou dar de ter eu aviso esse cara fino né jurek mas tem uns caras que tem esse temperamento homem é assim homem tem um jeito diferente de amar né já viu quando um cara não vê há muito tempo como é que você está primeiro eles se batem muito nossa cara você está acampado demais olha essa barriga olha essa carença o que é isso mas quando ele sai do pé nossa cara gente boa demais mulher já é o contrário oi querida tudo bem tá linda amagreceu que linda que você está ai que bom te ver tchau tchau menina tchau ai meu Deus porque eu tinha que encontrar com ela justamente agora eu sou maquiada eu estou gorda vale nada essa menina vai falar mal de mim os do bom mundo né nosso querido feminino completamente diferente mas Deus sabe como eu sou de uma maneira assombrosa maravilhosa tanto homens quanto mulheres Deus não criou a mulher nem quanto que o homem Deus criou a mulher para corresponder ele vem falando na Bíblia conta que na criação ele vem falando é bom, é bom, é bom é muito bom e a primeira vez que Deus fala não é bom é quando ele olha para o homem e vê que o homem está só e ele fala não é bom que o homem esteja só e o que sai da boca de Deus gente é para a gente prestar atenção e até hoje é assim você é um criança sai de casa tem um mês fora quando você volta você olha para a sua casa e diz não é bom que o homem esteja só você olha para os seus filhos não é bom que o homem esteja só e se a gente morre daí um mês outra já entra na fila Deus falou não é bom que ele esteja só não fica bravo não é porque o cara é galinha porque não é bom que ele fique só quando ele fica viúva gente quando você entra numa casa onde a mulher ficou viúva a dor está ali a tristeza está ali mas a vida é séria os meninos estão calçados estão vestidos a casa está limpa está cheirosa está tudo funcionando a vida é séria ou não a mulher morreu se entra na casa parece que está tudo lá os mesmos móveis tapete contínua mesma coisa mas parece que a horta da casa foi embora a alegria da casa a horta da casa foi embora por isso que logo logo amou a candidata para pôr no nosso lugar já falei com o João João se eu bater com a caçuleira antes não tem busca de Deus uma mulher não vai casando com qualquer sinistra que não porque a gente tem quatro filhas não é bom que o homem esteja só valiei uma auxiliadora que ele seja um homem aí a mulherada já tem as personagens auxiliadora auxiliar sério você fala que Deus ampliou a gente pois é só que a gente lê a Bíblia e não estuda o original no original a palavra auxiliadora é zer zer é usado para definir a mulher duas vezes e dezesseis vezes para definir o próprio Deus no antigo testamento e outras três vezes para definir auxílio militar pelos pofetas então pensa comigo duas vezes para definir a mulher o salmo 46 o Senhor é o nosso auxílio socorro bem presente na hora da angústia é a mesma palavra que define faliei uma auxiliadora que lhe seja do homem Deus não que o homem é melhor Deus queria a mulher para ser socorro para ser solução para ser resposta será que nós estamos sendo solução resposta socorro Deus criou a mulher e o homem de uma maneira sombrosa ele disse façamos o homem a nossa imagem semelhança quando ele diz isso Deus está dizendo façamos a humanidade no original a palavra homem em Gênesis capítulo 1 se refere a humanidade a nossa imagem de semelhança nós carregamos a imagem de semelhança de Deus quando você olha pai, filho e Espírito Santo você não vê uma competição na trindade para ver quem é que manda mais quem é que tem mais poder você vê a trindade completa numa sinergia plena absoluta perfeita onde um coopera com o outro cada um pai, filho e Espírito Santo mas eles se movem pensam, sentem pulsam de uma só glória e ele diz deixará o homem pai e mãe unir-se a sua pele e serão os dois uma só carne quando Deus uniu com vocês dois o plano de Deus é que vocês pulsassem como um só mesmo mantendo as suas peculiaridades e individualidades um nutre o outro um abastece o outro um sustenta o outro um levanta o outro é um jogo de frescobol não é um jogo de tênis não é de querer jogar a bola para o adversário pegar é você mandando a bola para o adversário conseguir manter ela quase flutuando no ar é isso que é o casamento era o seu jogo de frescobol mas virou um dueto e hoje há uma disputa de poder dentro dos nossos casamentos e nessa disputa as colunas são demolidas não há respeito não há amor o amor sentimento você pode chamar de paixão afeição afinidade passa depois fica a decisão de permanecer quando a primavera e verão passam chegou outono e o inverno no casamento o que te mantém no casamento é a decisão de honrar a sua aliança é o caráter de honrar uma promessa que você fez diante de Deus e de nutrir esse relacionamento nos tempos difíceis para que quando a estação virar a primavera volte mas para a primavera voltar você tem que continuar onde você está não adianta ir para a Flórida quando aqui o inverno estiver rigoroso é a mesma coisa com o casamento tem gente que chega no inverno o casamento vai para a Flórida vocês me entendem vai dar uma voltinha de fora vai procurar outro casamento abandona o barco larga para lá não dá um tempo na relação não tem negócio dá tempo não fica firme aí chupa essa manga permaneça e a primavera volta mas você tem que permanecer caráter fruto do espírito paciência fruto do espírito nada mais é do que permanecer paciência permanecer mesmo quando as coisas não estiverem as pessoas se descartam os relacionamentos pensando que na Flórida vai ter ah, vamos para a Flórida lá não tem ideia mas tem do fundo todo casamento tem dificuldade todo casamento tem perdido de vícios todo casamento todo relacionamento nós estamos falando de casamento porque aqui nós estamos no encontro de casais mas todo relacionamento na relação com os pais e os filhos vocês agora nessa idade estão com os pais mais velhos irmãos na família da fé quantas coisas difíceis acontecem no relacionamento e aí o que você fala não há nada a gente está para lá vamos para a Flórida não fica quieto ali porque se Jesus fosse para a Flórida na cruz nós não estaríamos ali ele permaneceu ele falou eu venci o mundo vocês conseguem vencer também mas sabe o que que não está sendo cultivado hoje gente? caráter os valores do mundo é o que está regendo a igreja se lá fora a fila anda aqui não anda não gente aqui a gente permanece aqui a gente dá tudo que também acaba aqui a gente oferece a outra face aqui a gente desenvolve a humildade a mansidão o domínio próprio a paciência o fruto do espírito e é por isso que os nossos relacionamentos são curados restaurados transformados e isso pode servir para o mundo como um museu mas não é isso que está acontecendo então a pergunta da noite não é apenas se você está cultivando as colunas do respeito e do amor na sua casa mas a pergunta da noite a pergunta dessa abertura dessa palavra de abertura é você é crente mesmo você vai fingir que é porque se o senhor não for o prumo na nossa vida os nossos relacionamentos vão ser exatamente como os relacionamentos da maioria aí fora descartáveis eu estou com você um relacionamento utilitarista enquanto você me interessa eu estou com você enquanto você é um amigo interessante que pode me proporcionar oportunidades business negócios condições eu estou com você na hora que você pisar na bola na hora que você me decepcionar eu te descarto é isso que está rolando aí fora mas que não pode rolar aqui dentro se a gente é cristão de verdade lá fora é ah eu quero minha esposa jovem linda e cheirosa se ela sofrer um acidente e ficar deficiente eu estou descartando porque afinal de contas eu mereço ser feliz o mantra que o mundo está cantando todo mundo merece ser feliz eu mereço ser feliz a sua mulher não merece não o seu marido não merece não o amor não é egoísta o amor é firme decisão de tratar o outro que você gostaria de ser tratado gente e esse amor só o cristianismo tem o que aí fora estão chamando de amor é desejo é atração física é sexo é interesse mas a base do amor o amor em que nós acreditamos é cristão um amor altruísta um amor que se dá um amor que se entrega um amor que se derrama porque Deus amou o mundo de tal maneira ele deu porque Jesus amou a gente de tal maneira ele se deu mas a gente fala que eles não a gente não quer se dar a gente só quer receber então vamos começar pensando nessa noite na qualidade do cristianismo que a gente está vivendo pessoal porque ser crente na igreja é fácil mas Deus quer que nosso cristianismo comece dentro de casa entre quatro barreiras no nosso relacionamento como pais nos nossos relacionamentos como esposo como esposa se você não morre em sua família você é uma face se você não vive o seu cristianismo dentro de casa você está vivendo um pseudo cristianismo você está vivendo uma religião apenas uma religião um grupo social que acredita numa mesma coisa mas que seleciona aquilo que interessa Jesus não chamou um grupo social para acreditar Jesus chamou os seguidores para ser imitadores quando eu amar Jesus acima de todas as coisas eu vou prestar atenção no que é importante para ele eu vou desenvolver o fruto do Espírito amor alegria paz longa inibidade dignidade paciência domínio própria se eu sou de Cristo eu floresço Cristo e isso aparece no relacionamento qual o relacionamento mais próximo se a gente é casado no relacionamento mais próximo com seu cônjuge se eu não for crente por João se o João olhar para mim e ver ele é uma mulher de Deus eu sou uma mentira o que Deus está falando aqui através da vida do apóstolo Paulo é muito simples mulheres respeitem seus maridos porque assim como nós precisamos de nos sentir aprovadas aceitas protegidas preservadas cuidadas amadas os homens precisam se sentir respeitados não tem nada que derrube mais um homem quando ele sente que não é respeitado pela esposa pelos filhos pela própria família eu estou falando mentira meninas porque eu não sou homem mas eu estou falando mentira vocês gostam de ser respeitados é algo precioso para vocês então a gente vê que Deus não errou Deus não errou quando ele fez o apóstolo Paulo inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras porque através dessas palavras ele diz basicamente o que as mulheres mais precisam as mulheres mais precisam se sentir amadas protegidas cuidadas apreciadas valorizadas e lembrando o amor é o que o amor faz então se eu amo a minha mulher eu protejo a minha mulher eu cuido da minha mulher eu coopero com a minha mulher eu escuto a minha mulher eu entendo a minha mulher eu não a trato com grosseria nem com amargura eu a trato como Cristo trata a igreja Cristo não estupra a igreja Cristo não desvaloriza a igreja Cristo não humilha a igreja Cristo adorna a igreja Cristo prepara a igreja Cristo alimenta a igreja, Cristo cuida da igreja Cristo sustenta a igreja Cristo anseia vir buscar a sua mãe e da mesma maneira o homem é a autoridade que Deus instituiu Deus instituiu o homem cabeça sobre a casa não, cabeça sobre a mulher por que que Deus instituiu? não sei, mas ele colocou um limite, vocês vão tratar a mulher de vocês, como Cristo como a igreja, e vocês mulheres vão ser submissas aos seus maridos, como ao Senhor se a gente fica a dica meninas se a gente é cuidada protegida apreciada, valorizada adornada a gente não tem nenhuma dificuldade de se submeter eu não tenho nenhuma dificuldade de se submeter ao João porque ele exerce a autoridade gentil de Jesus quando ele precisa ser firme ele é firme ele decide ele tem a última palavra não, o pessoal abençoou muito incomoda você estar mais destaque do que o seu marido pensei então ela não entendeu nada eu só estou destaque por causa do meu marido porque ele não se sente ameaçado ele não se pude ele não fica brigando por poder ele me encoraja ele me alimenta ele me cuida ele me protege ele me aprecia ele reconhece o chamado de Deus na minha vida e ele é o meu maior motivador gente isso nada mais é do que amor e isso nada mais é do que respeito como é que estão essas colunas na sua casa como é que estão essas colunas no seu casamento hoje faz uma avaliação breve quantas vezes nós mulheres temos muita iniciativa Deus nos doutou de muitas possibilidades a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e as vezes o homem tem o ritmo dele a gente tem o nosso e a gente quer passar por cima e a gente acaba atropelando muitas vezes a gente desautoriza o pai na frente dos filhos fala mal do pai e dos filhos não seja tola mulher é a mulher que apresenta aos filhos a autoridade paterna é a mulher que inaugura a autoridade paterna para os filhos porque o filho cresceu dentro da mãe e é o olhar da mãe para esse pai que vai apresentar para o filho ele é o pai ele é o líder será que nós estamos fazendo isso? ou será que nós estamos as vezes até fazendo com os nossos filhos arma de manobra para ferir o nosso marido? para desfigurar a figura masculina diante dos nossos filhos o que está acontecendo uma crise de paternidade mundial mãe só tem uma e pai tem quantos? pelo que eu saiba só um espermatozoide penetra um óvulo e no caso de dois seriam gêmeos é o mesmo pai a não ser que haja alguma aberração aí há uma supervalorização da figura feminina e a figura masculina está sendo desconfigurada só que você não entende o plano das trevas nisso quando você tira a qualidade do seu marido diante dos seus filhos você não está apenas maculando a ordem dentro da casa mas você está ferindo a visão que esses filhos têm do próprio Deus será que você ele tem respeitado o seu marido? será que você acata a decisão dele? nós sugerimos nós ativostamos nós aconselhamos nós somos como auxiliares como ajudadores como socorro a gente dá o conselho mas a decisão final é deles ele é mas ele quer na cara então você põe o joelho no chão e fala com o chefe e fala com o chefe teve uma vez que eu tinha que ir para uma viagem e eu cheguei para o João e falei João eu vou ter que ir com a pastora da Zé Né do Japão e João falou você não vai eu falei não não você já foi uma vez com o diante do trono não mais eu não aguento ficar 15 dias sem você em casa eu falei tá bom liguei para a secretária de Zé Né de Zé Né de Zé Lígia João falou que eu não vou ele falou falou você vai obedecer é claro então vamos orar ele vamos orar porque se o chefe dele dizer que eu vá eu vou aí ele falou amém então nós vamos orar eu convivei os meus joelhos apenas uma vez eu não sei o que o senhor quer para mim mas se o senhor quer que eu vá nessa viagem de Japão você vai ter que falar com o louco porque ele falou que eu não vou então o senhor fica ali entre cabeças e continue levando a minha vida uma semana depois ele chegou em casa você lembra você vai para o Japão eu olhei para ele e falei assim vou vai por que? porque Deus louca para você pois é Helena se não mate não estuda a Deus Deus fala Deus inclina o coração Deus fala o que ele quer fazer a vontade tem mulher que chega para mim você é Helena como é que fala meu marido está matando o ministério seu ministério é seu marido mas você vai evangelizar o mundo você não está conseguindo evangelizar nem seu marido mas ele está eu não estou olha deixa eu te falar uma coisa eu falo para as mulheres deixa eu te falar uma coisa Deus tirou na balda a vida de Abigail Nabal é um homem todo insensato Abigail era uma mulher linda e sábia Nabal levava a vida do jeito que queria fazia só tolice e Abigail entrando firme entrando tampando as borradas de Nabal Nabal não quis se arrepender Nabal não quis mudar o coração sabe o que Deus fez? levou Nabal a Abigail se tornou mulher de Davi então a mão de Deus remove o que precisa remover se você é Nabal não fica a dica deixa eu teca se hoje você é Nabal meu amigo hashtag não fica a dica se confere no seu longo caminho porque olha você tem uma mulher de Deus na sua vida você está espalhando eu conheço outras histórias de Nabal da modernidade que a mão de Deus rebondeu levou pra casa não é cedo Deus te repolhe estou falando sério isso não é uma ameaça isso não é uma ameaça isso é petalho agora você mulher se você está servindo a sua família alegremente não mete o peço pelas mãos não se meta contra o próprio Deus que fala que você deve honrar o seu marido você deve respeitar o seu marido respeite o seu marido obedeça a Deus e o mais ele cuida o chefe cuida se Deus tem um chamado pra você ele inclina o coração do rei como riveiros de águas nada homem nenhum nessa terra é capaz de parar como ovelha a vontade de Deus confia começa a exercitar o seu ministério aí em casa amando o seu marido e os seus filhos esse é o nosso primeiro ministério se a gente não cuida da própria casa como a gente pode cuidar das coisas do Senhor respeito e adoro mulheres olhem para os seus maridos olha aí pode olhar maridos olha para a sua mulher olha para ela eu queria que você mulher repetisse comigo uma oração olhando para o seu marido você vai falar com Deus porque você vai estar olhando para o seu marido amém então mulheres repitam comigo Senhor Deus eu sei que o Senhor me criou para ser resposta na vida deste homem me perdoe Senhor se eu não tenho respeitado meu marido como o Senhor ordenou que eu respeitasse eu quero ser uma esposa segundo o teu paz honrar e respeitar o homem que o Senhor instituiu sobre mim eu sou aliançada comigo eu quero ser sua melhor amiga sua ajudadora sua apoiadora eu quero ser resposta eu quero ser exer ajuda-me Senhor em nome de Jesus agora você vai olhar no fundo dos olhos do seu marido vai dizer eu quero te respeitar como ao Senhor em nome de Jesus agora a sua vez você vai orar ao Senhor você vai orar ao Senhor mas você vai estar olhando para a sua mulher amém olha para ela e ore comigo dizendo assim Senhor Deus essa é a minha mulher e eu quero obedecer ao Senhor e amá-la como Jesus ama a igreja eu quero protegê-la cuidar dela apreciar tudo o que ela faz quero ser um bom ouvinte e tentar entender o seu universo tão diferente do meu ajuda-me Senhor a olhar para essa mulher como o primeiro homem olhou para ela com apreciação com deslumbramento e com gratidão obrigado Deus porque o Senhor colocou essa mulher na minha vida para que eu cuide dela em nome de Jesus que o Senhor me ajude a ser o melhor marido da paz da terra amém agora continuo olhando para ela diz para ela me perdoe se as vezes eu não percebo as suas necessidades e eu não te encorajo como eu deveria eu quero te amar como a igreja é amada pelo Senhor eu quero que você se sinta amada por mim que o Senhor nos ajude dá um beijo nela eu queria deixar de para casa para vocês até amanhã tem para casa gente olha os beijinhos peraí daqui a pouco continua eu quero passar um para casa para vocês porque as vezes nós esperamos uma manifestação de amor que não vem tem as diferentes linguagens de amor as vezes uma mulher ela espera ser elogiada ou as vezes ela espera por exemplo que o marido coopere nas tarefas domésticas que você também trabalha fora e aí chega cansada também e as vezes o cara não coopere enfim cada um cada uma de vocês mulheres tem uma linguagem de amor e eu não sei se ela está sendo suprida ou não pelo marido de vocês as vezes os caras nem sabem o marido nem sabe as vezes ele pensa depois eu estou arrasando e não está acontece então eu quero fazer uma sugestão para vocês mulheres façam uma estima de como você se sente amada mas não não pode fazer uma lista de 20 itens não gente tá vamos trabalhar como humanamente possível faça uma listinha de no máximo 5 itens o que você faz que você me faça sentir amada ou o que você não faz que eu gostaria que você fizesse faça essa lista por toda gentileza a gente pode comunicar qualquer mensagem desde que ela seja permeada por amor e respeito amém e vocês homens vocês também vão fazer essa listinha vocês as vezes nós mulheres pensamos que nós estamos respeitando isso mas em algum momento as vezes uma reação de anjos filhos as vezes o pai fala ô fulano pegue-se no ar não não precisa pegar não deixa que eu pegue assim saco de nada aquelas coisas que acontecem assim que as vezes eu sou mas o homem normalmente não fala o homem vai guardando 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 quando estoura né então se você tem alguma coisa que a sua mulher faz mesmo sem querer sem perceber que faz você se sentir desrespeitado desagatado eu queria que você também com toda gentileza entregasse pra ela uma listinha antes de dormir em essa noite trato feito amanhã eu vou mexer nessa listinha trato feito no máximo cinco itens pode ser um pode ser dois no máximo cinco ok aquela lista de 30 itens você deixa com outra oportunidade ok combinado então vamos orar segura a mão da sua esposa segura a mão do seu marido vamos orar Senhor nós queremos muito teu casamento feliz nós não queremos apenas Deus viver de aparências aparência de justiça aparência de bondade aparência de felicidade nesse mundo de aparências que nós vivemos nós queremos de fato viver em harmonia em alegria em paz em amor queremos que a nossa casa Senhor seja um oásis um jardim fechado cuidado pelo teu espírito queremos Deus que o lugar onde nós moramos seja um lugar de refrigério de paz de consolo de ajuda e de crescimento com outros e nós pedimos Deus que o Senhor contemple agora os nossos corações homens e mulheres o Senhor nos fez de uma maneira tão diferente tão distinta mas o Senhor nos fez de uma maneira tão linda tão completa com tanto propósito nós queremos viver os teus propósitos no nosso casamento queremos que o nosso lar seja um lugar em que o seu nome seja glorificado em que o cristianismo seja uma realidade e não apenas uma religião vazia queremos Deus que as nossas atitudes sejam atitudes guiadas pelo teu espírito submetidas totalmente a tua palavra ao teu padrão Senhor vem com o teu prumo no nosso casamento e ajusta aquilo que só o Senhor é capaz de ajustar cura o nosso coração cura Senhor aquele casamento que já está tão machucado que as vezes as pessoas vieram aqui nessa noite como se fosse uma última cartada ó Deus acolhe agora esse casal que está vivendo tantas dificuldades que está vivendo o rigor do inverno e da sequidão e Deus em nome de Jesus vem com teu pálsamo e encorajamento que eles permaneçam e esperem pela primavera novamente que eles trabalhem cultivando adubando cuidando desse relacionamento nutrindo amor nutrindo respeito para que o Senhor renove aquilo que só o Senhor é capaz de renovar Senhor ajusta as colunas na nossa família que o amor e o respeito não sejam apenas a realidade do casal mas que os nossos filhos que precisam ser amados e nós pais que precisamos ser respeitados que essas colunas também dentro do relacionamento de pais e filhos também sejam fortalecidas Deus resgata restaura o amor e o respeito nos nossos relacionamentos familiares em nome de Jesus amém e amém dá um abraço bem apertado um beijo estalado e pode se assentar rapidamente amanhã tarde e agora mais